Ué! Aí ó! Já sai louco por ônibus no YouTube! Já sai louco por ônibus! Olha lá! Logo atrás do Itapemirim Olha uma buzinaça do Itapemirim aí ó! Show! Aí pessoal! Dois reunidas! O 164001 Vamos ver a linha! Angra dos Reis São Paulo! O 164001 O horário é? 8 horas da manhã! Pataforma 6 parece ou é 9? E o outro é 9! Angra dos Reis São Paulo! Angra dos Reis São Paulo! 9 horas da manhã! Pataforma 6! Bom descanso! Bauru! Da Barre também em Bauru! Bauru você vai pegar o suburbano! Suburbanos dela! Aí pessoal, salve galera Olha o combi aí da Mil e um 108, 11, 4, 6 São Paulo, Niterói, 16 e 15 Olha que nave, hein Valeu, boa viagem Matheus Campos SP Guarulhos Real Maia, pessoal, passando aí 19, 19 Mangueirão Real Maia, 19, 19 Acabou, já deu o desembarque lá no GT Agora Passando o Mangueirão Aí sai ali, naquela rua Indo direto, já é a garagem Ali na frente Mais pra frente ali É a garagem, pertinho É isso aí, pessoal E Patinga Santos 250 E o G7 da União aí Tá aqui no Mangueirão E o G7 da União aí 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 Obrigado por assistir.